E tivemos nesta terça-feira mais uma equipe da Fórmula E revelando o seu carro para a próxima temporada da categoria de carros elétricos. A McLaren, a Jaguar e a Nissan já revelaram seus carros e hoje foi a vez da Maserati apresentar como será o seu carro para a temporada de 2023 da Fórmula E. Sei que muitos não gostam da Fórmula E, mas é o mais próximo que temos de corrida enquanto a Fórmula 1 não inicia a temporada de 2023. E se vocês quiserem acompanhar, a Fórmula E vai ter início no dia 14 de janeiro de 2023 e teremos cobertura pela TV Band. Mas e aí, vocês curtem Fórmula E? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer aqui para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri